41% dos angolanos vivem abaixo da linha da pobreza, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística. Os números revelam que cerca de 12 milhões de angolanos não conseguem por mês 12 mil kwanzaas para sobreviver. Esta é a linha da pobreza, ou seja, precisa-se 12 mil e 500 kwanzaas para se poder ter o mínimo necessário para acudir, portanto, ao consumo de bens alimentares e não alimentares. Ou seja, se você não tem por mês pelo menos 12 mil kwanzaas para consumo, você está abaixo da linha da pobreza, quer dizer que é muito pobre. Mas não está sozinho, são cerca de 12 milhões de angolanos nesta situação. 12 mil kwanzaas como linha de pobreza e cerca de 12 milhões de compatriotas estão abaixo desta linha de pobreza, ou seja, não têm 12 mil kwanzaas para acudir às suas necessidades básicas alimentares e não alimentares. 41% da população dos 30 milhões que nós temos, portanto, cerca de 12 milhões de pessoas. A incidência da pobreza em Angola é de 41%. Significa que, em 100 angolanos, 41 têm um nível de consumo abaixo da média. Não conseguem 12 mil kwanzaas por mês. Bom, as razões são várias, várias. Nós vimos aí algumas, não é? As infraestruturas que não existem, o desemprego, enfim. Tudo isto agora está à disposição da sociedade para poder analisar, de facto, e mostrar o porquê. O INE tirou a fotografia, mostrou, é isto que o país precisa e agora a imprensa, os estudantes, enfim, as igrejas, para poder esmiuçar, de facto, o porquê desta situação que, em nosso entender, não é boa, porque é muita gente. Na área urbana, o número de pobres é de mais de 5 milhões, correspondente a 30%. Na área rural, o número de pobres é de mais de 6 milhões, correspondente a 57%. O Instituto Nacional de Estatística publicou, esta quinta-feira, a pobreza monetária em Angola, referente a 2019.